Levantamento aberto, tira, a zaga vai sobrar com o Marcelo, será que ele vai bater daí? Não, cruzamento na área, olha o toque no meio, empurrou! Gol! Gol! É do Ninesse, é do zagueiro Nino, bola na área do Marcelo, ajeitada no ganso, com açúcar, e o Nino chegou batendo para o fundo da rede do Walter do Cuiabá, rapaz! As partinhas de Dave do Wellington Silva vai para cima, tartaruga ninja, cortou para o meio, vai bater para o gol, o Fabio soltou, olha o dele só para o meio, tira a zaga e já estava em perdimento, rapaz, Wellington Silva, tartaruga, ex-fluminense, rapaz, fez uma jogada bonita, cortou para o meio e o Fabio deu aquela espalmada, soltou no pé do Davidson e já estava impedido. Fez o cruzamento ali, o Marcelo fez o corte, mas não estava valendo mais nada. Olha o Alito, o seu perpadinho, a área, tocou, no meio, olha o Cuiabá, chegando, o Vani ali bateu por cima do gol. Olha o Fluminense recuperou a bola, Marcelo, levantamento, é para o Cano, para fora! É tiro de meta para o goleiro Walter, o Cano tentou ali o toque de primeiro, não pegou legal, ela foi à direita do Walter para fora. Olha a bola enchecada por João Almeida, vai chegar o zagueirão ali, é o Marlon, bico para frente, mas a bola fica com o Marcelo. Quem sabe agora, Cano, para o meio, olha o Lima, olha o gol do Fluminense, bateu e flamou! Gol! É do Fluminense! É dele, é do Camisa 10 do Nicolô, tem a gargança, o maestro aqui do cruzão. Marcelo roubou a bola, tocou no meio, o Cano foi espiado, é um toque só. Chegou no Lima, Lima só rolou para o Ganso pegar de primeiro, a de canhota, no canto do Walter! Fluminense 2, Cuiabá 0! Ele abre agora no meio lá para o Alain, olha o Cuiabá chegando. Vai ter bola levantada na hora, ele para, prende, vai bater para o gol, bateu para o gol, para fora! Olha que bola, John Kennedy, dominou e invadiu a área! Olha o terceiro na vida, pelo lado de fora! Quase o terceiro gol tricolor aqui no Maracanã, aos 41 minutos do segundo tempo.